Olá, família! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cirene do Instituto Antônio Solidário de Seixas, Renata Cirendinha. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim! Eu estou muito bem, graças a Deus! E aí, vocês estão se cuidando direitinho? Estão brincando? Gostaram do vídeo de ontem? Espero que sim! Sim! Muito bem! Brinquem bastante, porque brincar é tão gostoso, né? E olha só que hoje a Pro preparou uma poesia para vocês e três músicas muito legais! Olha só! Vocês gostaram de que a Pro preparou aqui para vocês? Olha que casinhas legal! O que será, hein? O que será que a Pro preparou aqui para vocês? É uma coisa muito legal! A Pro preparou aqui para vocês uma poesia de Elia José! Isso mesmo! Quem foi que adivinhou? Ah! E essa poesia é a caça e seu dono! E quem será o dono dessa casa tão linda, gente? Essa é a casa de Caco! Quem mora nela é o macaco! Isso mesmo! Quem disse o macaco acertou! Alguém aí disse o macaco? Ah, quem disse o macaco acertou, gente! Muito bem! Vamos para a próxima, então? Porque o macaco já vai sair! E essa próxima linda casa, então? De quem será? De quem será essa casa? Essa casa é tão bonita! Quem será que mora nessa casa tão bonita, gente? Que casa linda é essa? Muito linda! Quem mora nessa casa é a cabrita! Olha que linda! Muito bem! Quem disse a cabrita acertou! Que legal! E essa casa, então? Olha que casa linda é essa, gente! Quem será que mora nessa casa tão bonita, gente? Essa casa é de cimento! Quem mora nela é o jumento! Isso mesmo! Quem disse o jumento acertou! Olha como ele é lindo! Muito lindo esse jumento, não é verdade? Ah, vamos para a próxima, então? Saber quem mora na próxima casa, gente! Que casa linda! Olha! Essa casa de telha, essa casa amarela! E essa casa é de telha! Quem será que mora nela? Quem mora nela é a abelha! Muito bem! Quem disse abelha acertou! E a próxima casa, então? Quem será que mora nessa casa de lata? Quem mora na casa de lata? Quem mora na casa de lata? Quem será? É a barata! Quem disse abelha aí? Eu ouvi, eu ouvi! Alguém disse barata? Muito bem! Quem disse barata? Acertou, gente! Muito linda essa casa, não é verdade? Vamos lá para a próxima, então? Que casa linda é essa? Quem será que mora nessa casa tão linda, gente? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será que mora nessa casa? Que casa linda! Essa casa é muito elegante! Quem mora nela é o elefante! Só poderia ser, né? Muito bem! Quem disse o elefante? Acertou também! Muito bem! E agora, gente? E essa casa aqui? Tem mais uma casa aqui! Mas, de repente, está faltando alguma coisa! Está faltando sim! O que será? O que será que está faltando? Hum, eu acho que, de repente, de repente, Eu não falei o quê? De repente, eu não falei alguma coisa, hein? De repente, eu não falei o quê? Casar de gente! Muito bem! Olha só! Casar de gente! E aí? O que vocês acharam dessa poesia? Maravilhosas essas lindas casas! Vocês gostaram? Espero que vocês tenham gostado Dessa poesia de Elia José A casa e seu dono! Muito legal, não é verdade? Espero que vocês tenham gostado! Agora, então, Vamos ouvir Umas musiquinhas! Porque vocês se acham Vamos lá para a primeira, então? Vamos lá? Ouvir A primeira música de hoje, então? Uma casinha infestada Morar numa casinha infestada Ouvir Saiu de lá, lá, lá De xoxa Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Morar numa casinha Enferfada De lupinha Saiu de lá, lá, lá Princesinha Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim Morar numa casinha Falando lá, lá, lá Entre aspastada Conseguindo Em uma casinha De lá, lá, lá Par Sacinha De lupinha Pluriu Olhou pra mim E fez assim E muçãos Morar numa casinha Música Fui morar numa casinha, inventada de cruzinha, saiu de lá, uma princesinha, e olhou pra mim e fez assim. Música 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 E aí, vocês gostaram? Vocês gostaram dessa música? Vamos lá para a próxima música então. Música 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 Música